Música Tudo que vai e volta Tudo que voa pousa Mesmo que se demore O tempo é que cobra Tudo que vai e volta Sempre tu me das alforra Tudo que voa pousa Dessa forma baby já na porta Cada vez que tu passas Quando voltas Irei ser você Estou cansado Nessas tuas manias Desse jeito Nada mais confio em ti Baby You know follow me No follow me No follow me Baby You know follow me No follow me No follow me No follow me Essa forma que tu és, isso é mau, isso é mau Me enganaste tanto tempo agora eu sei Agora eu sei que tu não és pra mim Cada vez que tu passas, quando voltas te recebo sim Estou cansado dessas tuas manias Desse jeito nada mais confio em ti Baby you know follow me No follow me 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 follow me Obrigado.